Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto de 2023 O Dia Internacional da Juventude é celebrado anualmente em 12 de agosto. Foi criado originalmente através da Resolução 54-120 por iniciativa da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1999. A Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens é em Lisboa, Portugal. O principal objetivo desta data é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta. No Brasil, a proposta de emenda à Constituição 42-08, PFC, da juventude, estabeleceu que todo indivíduo entre os 15 e 29 anos é considerado jovem. É no período da juventude onde uma pessoa desenvolverá a sua identidade e seu caráter. E será essa identidade que levará consigo para toda a vida. E nisso estão as formas que essa pessoa usa para se comunicar, andar, como se vestir, seus sonhos, entre outras coisas que a pessoa pode moldar para o seu futuro. É evidente que o jovem tem conquistado seu espaço na sociedade, superando crise e tornando-a mais expressiva. Os jovens não estão apenas em busca de uma nova identidade para si próprio, mas também em busca de definir um perfil para as novas gerações. O jovem também mobiliza para discutir assuntos como educação, saúde, política, segurança e etc. E isso mostra a maturidade, amadurecimento dessas novas gerações. Por isso, no Dia Mundial da Juventude, não deixe de reconhecer as suas lutas para um mundo melhor. Deixo aqui este versículo a todos os jovens. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O canal Jorge Soares deseja a todos os jovens um feliz dia. Deus os abençoe.